Fala lá rapaziada Vamos lá E aí o pessoal entrando, fala Aí Lucas, Bru, Saulo sempre o brabo aí com a gente Pessoal vamos entrando, vamos entrando E é o seguinte O pessoal tá chegando Laura Fala Marcinha Nossa Marcinha faz pós-graduação comigo Tamo também só nas aulas online agora Então O pessoal tá chegando Pessoal, antes de eu começar Primeiro fala pra mim A conexão tá boa Você tá conseguindo me ver bem E me ouvir bem Tô conseguindo agora fazer live aqui do meu escritório Depois da cirurgia Tá começando essa semana Conseguir ficar com o pé pra baixo De forma mais Menos dolorida Fala Elis Elis foi minha aluna de mentoria Foi minha aluna no primeiro ano do médio E depois foi minha aluna de mentoria Pessoal Vamos lá Essa Semana Eu chamei de mini curso Caminhos da aprovação Eu separei Cinco temas Desculpa Quatro temas Extremamente importantes Extremamente relevantes Que Fazem parte da sua preparação E que a galera em geral Tem muita dificuldade Então A gente vai falar aqui sobre É Sobre a questão emocional Vamos falar sobre revisão Vamos falar sobre planejamento Vamos falar sobre produtividade Vamos falar sobre retenção de conteúdo E é sobre isso Que a gente vai falar hoje A live de hoje é Por que eu não aprendo? Algum de vocês já passou por isso? Já sentiu essa coisa Que se esforça, se esforça E não aprende? Quem já passou por isso? Responde aí pra mim Eu Alguém de vocês já passou por esse problema? Se esforçar, se esforçar, se esforçar E não conseguir aprender? Fala João Paulo João Paulo também aí me segue faz tempo É Manu Fala Thaís Você já se fez essa pergunta? Por que que eu não aprendo? Responde pra mim aí Se você já passou por isso alguma vez na sua vida Bom Muita gente passa Aí o João falou eu Muitas pessoas Passam por esse tipo de problema E é o problema mais comum de quando a gente estuda Porque O que que acontece? A gente Aí a Vitória falando sim Cara Você já percebeu Que ao longo da nossa vida na escola Eles querem ensinar um monte de coisa pra gente Mas ninguém Mas ninguém Ninguém Nunca te ensinou a aprender Aí a Manu Sim Principalmente matéria de humanas E esse é o fato Que virou A minha bandeira É a ideia de que ninguém nunca te ensinou a aprender E se as pessoas não te ensinaram a aprender Você vai começar a ter um processo de aprendizado Cheio de problemas Quais são os principais problemas que você vai encontrar? Primeiro Você vai fazer muito, muito esforço E vai ter pouco resultado As vezes você se dedica horas e horas e horas E na prática O resultado é pequeno Você já deve ter passado por isso Você estudou, estudou, estudou E foi ver E depois foi mal Ou deu três dias Uma semana Já não lembrava de nada que estudou Então Isso é justamente Porque ninguém nunca te ensinou a estudar E a hora que você tem muito esforço Para pouco resultado O que acontece? Estudar fica chato Estudar gera só frustração Porque é esforço, 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 esforço E pouco resultado A ponto que Certo momento A gente para de querer estudar Porque a gente vê aquilo como chato E como algo ligado à frustração Em algum momento vocês já sentiram isso Eu já senti isso Todo mundo que estuda Já sentiu isso de alguma forma Então que estudar Se torna algo chato E algo frustrante Bom Então Vou começar agora Para valer o conteúdo Sobre o porquê você não aprende Então Dá uma força para a live Clica aqui No aviãozinho E todo mundo convida Mais três pessoas Para vir para cá Meu Manda para três amigos seus Que estão estudando Que tem dificuldade para aprender Que se esforça Se esforça E não tem o resultado que queria Ou que quer Ser aprovado esse ano Quer aprender melhor Então clica aqui Nesse Fala Renato Nesse aviãozinho E manda Para mais duas pessoas Esse Essa live Para a gente começar Para valer Pessoal Tudo que eu falo É baseado em estudo E prática Quem viu aí Ontem Eu gastei mais Quase que cem reais Num livro Sobre técnicas de estudo E aprendizado Essa aula Ela chama Por que Eu Não Consigo Aprender Pessoal Vamos lá Como é que Depois vocês precisam me ensinar Eu não sei fazer Fixar o negócio aqui Deixa eu ver se eu consigo Não Vamos lá O que é aprender Essa é a primeira coisa Aprender É baseado Em Duas Habilidades Então Comigo agora Papel e caneta na mão Aprender é baseado Em duas habilidades A habilidade de Retenção Significa Eu estudar E levar isso Para a minha cabeça E a atividade De recuperação Quer dizer o que Eu consegui pegar Aquela informação Que eu retive E usar Na hora Que eu preciso Então Imagina que agora Eu estou estudando Geografia A minha função De aprender Significa Jogar o conteúdo Para entrar na minha cabeça Então beleza Eu estudo Eu estou jogando O conteúdo para dentro Se eu fizer isso direito Eu vou absorver Qual que é a segunda força É recuperar É eu lá em novembro Na prova do ENEM Conseguir acessar Esse conhecimento Dentro da minha cabeça E é sobre isso Que a gente vai falar Então Aprendizado São essas duas forças É você Primeiro conseguir Reter conteúdo E depois Recuperar Conteúdo Galera Não dá Para você Querer Recuperar Um conteúdo Que você Não reteve Então Hoje Antes de eu começar A responder Perguntas A gente vai É A gente vai Falar sobre Retenção De conteúdo E para falar Sobre Retenção De conteúdo A gente tem que Falar sobre Estudo ativo E estudo Passivo Bom Existem Algumas formas De estudo Que você Precisa Tá ligado? Existe o que a gente Chama de estudo Ativo E existe o que a gente Chama de estudo Passivo O que é o estudo Ativo? É aquele estudo Onde você Tá fazendo Alguma coisa Onde você É o protagonista Do aprendizado E qual que é o estudo Passivo? É onde Você não faz nada Você apenas Observa Para aprender Então Seguinte Junta comigo aí Quando você Tá assistindo Uma aula Quem é a pessoa Mais ativa? Você Ou o professor? Responde aqui embaixo Para eu saber Que vocês estão ligados Quem é a pessoa Mais ativa Durante uma aula? Quem tá fazendo Um processo Ativo? É você Que tá só Vendo a aula Ou é o professor Que tá falando Escrevendo Explicando Vamos lá Responde aí Para mim Valeu Isa Laura É o professor O professor É o cara Ativo Durante esse processo Então O estudo passivo É aquele que você Tá só Ou só vendo Ou só ouvindo Ou vendo e ouvindo Todo tipo de estudo Passivo É um estudo Que gera Baixa absorção De conteúdo Então Vou explicar pra vocês Ler É um estudo passivo Você vai absorver Apenas 10% Do que você lê Você absorve Só 20% Do que você escuta Então Formas passivas De aprendizado Vão gerar Baixa Retenção De conteúdo Em compensação Formas Ativas De estudo Geram mais Retenção De conteúdo Por exemplo Quando você está Resolvendo exercícios Quem que está ativo Você Quando você está Fazendo um resumo Quem que está ativo Você Dessa forma O estudo passivo E o estudo ativo Tem muita diferença Eu vou tentar Eu vou tentar mostrar Aqui na minha tela Do meu computador Uma imagem Para vocês Para vocês Entenderem Do que eu estou Falando Então Acho que eu achei Uma imagem legal Aqui E vamos lá Pessoal Se liga nisso Daqui Essa daqui É a pirâmide Do aprendizado Cara Você não aprender A pirâmide Do aprendizado Na escola É uma das maiores Maldades Que o sistema De educação Faz com você Então É o seguinte A imagem Ficou Meia escura Mas Ler Você Absorve Apenas 10% Daquilo Que Você Estudou Escutar 20% Vê 30% Uma aula Onde você Vê e ouve Você vai ter 50% De absorção Olha isso Galera Se assistir Uma aula Inteira Você vai Lembrar Só de 50% Você vai Reter Só 50% Daquilo Que você Poderia Ter retido Por que isso? Porque você Está fazendo Um estudo Passivo Você não Está se ajudando A aprender Em compensação Vamos lá Para as partes De estudo ativo Conversar Perguntar Repetir Numerar Reproduzir 70% Escrever Interpretar Expressar Revisar Praticar Praticar E fazer exercício 80% Explicar Resumir Definir Elaborar 95% Pessoal Olha Para mim Qual Tipo De estudo Vai Fazer Uma maior Retenção De conteúdo O estudo Passivo Ou estudo Ativo E aí Eu vou Perguntar Para você Você está Praticando Principalmente Estudo Ativo Ou estudo Passivo É muito comum As pessoas Só praticarem O estudo Passivo Tem gente Que estuda Humanas A Manu Mandou Uma pergunta Apenas Lendo Lendo É uma forma Muito passiva Que vai atrapalhar Demais O seu processo De aprendizado Vai ser uma retenção Muito baixa Então É preciso Que você Comece A modificar As formas De estudo E isso Não é do nada O que acontece A hora que você Começa A Estudar Você está Criando Redes Neurais Processos Mais complexos Como explicar Fazer exercício Fazer resumo Geram Redes Neurais Mais fortes Então Ela gera Uma marca Na sua cabeça Mais forte Enquanto Redes Neurais Mais Formas De estudos Mais simples E mais básicas Formam Redes Neurais Mais fracas Geram Menos Retenção E mais Dificuldade Depois De recuperação Vocês estão entendendo O que eu estou falando Estão curtindo Quem está curtindo Manda coraçãozinho Aí Para eu saber Que vocês Estão comigo Manda coraçãozinho Para saber O que está rolando Aí Pessoal E pensando Muito Nesse Não saber Estudar Estudar Que as pessoas Sofrem Demais Eu estou Lançando Vou lançar Essa semana Uma mentoria Muito mais Completa Do que eu já Apliquei É um produto Novo E eu estou Criando ele E ele vai ter Uma oferta Exclusiva Eu não vou falar Dele aqui Aqui eu vou focar Na live Mas eu estou Criando uma mentoria Que vai revolucionar Você nos estudos Se esse é o minicurso Caminhos da aprovação Imagina o que vai ser A mentoria Caminhos da aprovação E se você quiser saber dele Vai lá no meu link Da Bill E entra Que eu vou explicar Tudo sobre ele Lá Num grupo De WhatsApp Então lá você vai saber Como você vai poder ter Um acesso VIP A esse A esse curso Pessoal Voltando aqui Para o conteúdo Seguinte Então a partir de agora Você vai ter que dosar O seu estudo Para aumentar As A Aumentar a sua carga De estudo ativo Então você precisa saber Fazer uma leitura ativa Você precisa saber Fazer um resumo Você precisa saber Resolver exercícios E isso tudo É o que vai dar Significado A primeira parte Do aprendizado Que é a Retenção Hoje ao longo do dia As pessoas foram me mandando Várias perguntas E eu queria Responder Algumas das perguntas Aqui Então vamos lá Quem quer deixar uma pergunta Deixa aqui E melhor Se você quiser perguntar Comigo Me chama Que eu divido a tela Com você Então vamos lá A defesagem do ensino médio Está me dificultando Aprender na faculdade Como química Odeio Primeira coisa Você vai ter que pensar Como que você está Estudando química E você precisa Parar De ficar se lamentando Das questões do ensino médio Ensino médio já foi O que você precisa fazer agora Você precisa primeiro Identificar Aonde está essa dificuldade Segundo Fazer um estudo ativo Nessa dificuldade Que você falou Então Eu estou com uma dificuldade Na base da química Então talvez você precise Voltar para os seus materiais Do ensino médio E fazer um estudo ativo Nele E terceira coisa Que tem a ver Com a sua mentalidade Isso eu falo Para todo mundo O ouvido Mais perto da sua boca É o seu Toda vez Que você fala Que você odeia a química Você está reforçando O quanto você não gosta Disso E você vai criando Inconscientemente Você vai criando No seu subinconsciente Uma Um asco E uma dificuldade Para aprender De tanto você falar Que é difícil Você vai repetindo Isso na sua mente E vai criando Uma barreira Cara O poder do subinconsciente Então tome cuidado Com as coisas Que você fala Porque isso daí Vai acabar gerando Bloqueios em você Então uma das coisas Que vai te ajudar É parar de verbalizar Isso é inteligência emocional Isso é subinconsciente Parar de verbalizar Essas coisas Vamos ver se tem Alguma outra pergunta Aqui Qual o jeito certo De fazer resumos Vamos lá Deve ter Eu posso falar Que algumas Coisas são base Na hora de fazer Um resumo Primeiro Ele tem que ser colorido Resumo tem que ser colorido Porque a neurociência Já provou Que o seu cérebro Fica mais atento E ele gosta mais De coisas que são Coloridas Você se mantém Mais atento Numa lousa Colorida Do seu professor Do que numa lousa Escrita toda Numa cor só Segundo fator Você tem que fazer Sempre tópicos curtos Não adianta Fazer tópico longo O resumo está lá Para ser curto Então você tem que ter Um poder de síntese E é aí que muita gente erra A pessoa quer transcrever Muita coisa Você precisa Ter poder de síntese Você precisa sintetizar Aquele parágrafo Em poucas palavras Aquela página Em poucas palavras Para o seu resumo Ficar bom Então usar cores Tópicos curtos E se possível Inserir figuras Gravuras Dividir em tópicos E subtópicos Vamos lá Alguém quer Dividir a live Aqui comigo? Alguém quer fazer Uma pergunta ao vivo? Estou aberto Se alguém quiser Fazer uma pergunta ao vivo Escreve eu Que eu te chamo Para participar da live Estou aqui Olhando os comentários Então Se alguém quiser Fazer uma pergunta Ao vivo Estou aqui aberto Para isso Vamos ver Que acho que tem mais Perguntas por escrito Aqui Memorizar Fórmulas Memorizar Datas Memorização A formação De memória Acontece Muito Pelo processo De repetição Significa o que? Você precisa Repetir aquilo Várias vezes Então é legal Você ter um caderninho De fórmulas E vira e mexe Você reescrevê-lo Certo? Está sempre Reolhando Toda semana Retomar aquele caderninho De fórmulas Isso vai te ajudar A memorizar Essas fórmulas Com Bastante Afinco Valeu Coraçãozinho Galera Estou esperando Corajoso Para vir aqui Aparecer Para dividir a live Comigo Ou vai deixar Perguntas Aqui Vamos lá Exatas Em geral Cara Muitas pessoas Têm dificuldade Com exatas Quem daqui Tem dificuldade De aprender exatas Escreve aqui Eu Se você Tem dificuldade Para aprender exatas Escreve Eu Aí A Natália O Renato O João Pessoal A Elis Exatas É um grande karma De muita gente E uma das coisas Que faz A exatas Se tornar tão difícil É que A hora que surge A dificuldade Lá no começo As pessoas Já começam A querer se Distanciar De exatas Começa a ter aquela ideia De falar Ah eu sou de humanas Ah eu sou de exatas E essas E ficar reforçando Que exatas É difícil na sua cabeça Esse é o primeiro erro Segundo erro As pessoas Não voltam A base Cara Tem gente Que tem dificuldade Em fazer conta Com vírgula Você precisa Dominar E eu falo Dominar A matemática básica Dominar A matemática básica Não é acertar O exercício É não errar Exercícios De matemática básica Fala Mateu Então Muitas das dificuldades Que estouram Em todas as exatas É dificuldade Em matemática Em matemática Em matemática Mais básica Por isso Existe Alguns Alguns cursos Ou voltar E fazer Muito exercício A gente costuma Fazer exercício Até começar A acertar Cara Você precisa Fazer exercício Da parte básica Até você não errar Exatas A hora que você Aprende o jeito Do exercício Você consegue resolver Todos Porque os exercícios São de certa forma Repetitivos Eu sou um cara Que fez duas graduações Em humanas Porém Eu Não ia mal Em exatas Eu acertava Metade da prova De matemática Da FUVEST Que é um vestibular Cascudo Você fala Nossa Vareta O que você fazia? Eu estudava Mas eu Não Eu tinha Dominava a matemática Básica Isso era a primeira coisa E eu era persistente Porque querendo ou não Exatas Também é muita repetição É fazer exercício Fazer exercício Porque aí você vai Começando a ler o exercício E você sabendo Para que caminho vai Então quanto mais exercícios De exatas você fizer Mais você vai descobrindo Os tipos de exercício E os caminhos de saída Até certa hora Que fica automatizado Você conseguir É Acertar Esses exercícios Mais alguma pergunta? Quem tem pergunta Pode mandar aqui Ou pode mandar aqui Por escrito também Decorar datas Quem mandou essa? A live de quarta-feira Eu vou te ensinar Como fazer uma revisão De forma simples E organizada E a importância Da revisão De modo A você Conseguir Memorizar Essas informações Nem todas as datas São importantes Mas algumas são E eu vou te ensinar Não só A transformar A sua memória Em memória De longo prazo Mas eu vou te ensinar A como Organizar isso No seu dia a dia Tranquilo com vocês? Galera Relembrando aqui A partir de hoje Estou criando um grupo VIP Exclusivo Para quem quiser fazer Parte de uma oferta especial De um curso completo Chamado Caminhos da Aprovação Vai lá na minha bio Vai ter um link Para você cair Num grupo VIP do WhatsApp Aonde eu vou te passar As informações De como você sair De um estudante mediano Para um estudante Tipo A Um estudante tipo Aprovação Como eu disse O maior problema É que ninguém nunca Te ensinou a estudar E por isso que eu venho Batalhando sobre isso Desde 2017 Aqui no Instagram Então Vamos retomar O que a gente falou hoje Aprender É baseado Em duas forças A força de retenção De conhecimento Botar na sua cabeça E a ideia De recuperação Puxar na memória Aquele conhecimento Para você poder utilizar Na sua vida E na hora da prova A gente Tem duas formas De estudo O estudo passivo Que tem baixa capacidade De retenção E o estudo ativo Que tem alta capacidade De retenção A ideia É você Trabalhar sempre Com o estudo ativo De novo Você não consegue Recuperar O que você não tem Então a primeira fase Que você precisa fazer Bem feita É a fase de Retenção Tem uma pergunta aqui Vareta Em exatas Eu entendo a explicação Faço resumos Porém minha dificuldade É na aplicação Isso também é problema Na retenção É... Às vezes você Memorizou as fórmulas Mas você precisa Praticar A ideia É justamente Praticar O que você pode Fazer Que pode ajudar É pegar Primeiros exercícios Que sejam bem fáceis Bem de Às vezes só Aplicar a fórmula E ir aumentando A gradação Nesses exercícios De forma Gradativa Muitas vezes A gente já pega Uma apostila E ela já vem Com os exercícios Cascudo demais Pra gente Que tem dificuldade E aí a gente Acaba esbarrando nisso Então hoje a internet Você consegue procurar Listas Tem um site Que chama Projeto Medicina Faz tempo Que eu não entro lá Mas ele tinha Você colocava assim Um tema Exercícios fáceis Você tinha uma lista De exercícios fáceis Pra aquilo Porque O seu problema Tá na aplicação É agora Você pegar Os conhecimentos Que a gente tem E fazer Vou dar um exemplo Na minha vida Pra você Tipo cozinhar Cara Eu leio a receita Eu memorizo a receita A hora que eu vou fazer Não saiu tão bom Por que? Porque eu preciso aplicar 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 Porque a prática Vai me deixar Realmente bom Naquilo Então A exatas Até muito mais Do que a humanas Você precisa praticar muito Se eu tivesse que Dividir entre Teórico e resumo E exercícios Enquanto na humana Você pode fazer Teórico e resumo E exercícios Na exata Você faz Teórico e resumo E uma carga Gigantesca De exercícios Então É acertar Errar Ver resolução Pedir pra alguém Te ensinar O que deu errado Fazer mais E tentar procurar Listas de exercícios Nível fácil Médio Difícil E ir escalando Eu lembro que Eu tinha uma apostila Quando eu fiz cursinho Há 20 anos atrás 21 anos atrás Já tô velho Que meu Ele botava lá Nos primeiros 8 exercícios Que tinha Tinha os exercícios Do Ita Mano Aí era pesado Pra mim Então era complicado E naquela época Você não achava coisa Na internet Na internet Não era o que é hoje Internet 99 Era muito Muito ruim Respondi Vitória Pessoal Era você Dá risada Renato Mas era embaçado Mais alguma pergunta Deixa eu ver Se tem mais alguma Perguntinha Aqui Alguém deixou Alguém quer deixar Mais alguma pergunta Qual a sua dificuldade Em aprender Eu quero responder A sua pergunta Mais alguém Pessoal A gente tá aqui Que é pra poder ajudar Mesmo Te abre esse espaço Na live Então É Ainda voltando Na pergunta Da Vitória A aplicação Tá Entre ali As formas De maior retenção De conteúdo Então você precisa Realmente fazer exercício E aí eu tenho Que contar uma coisa Pra você Nem sempre Esse processo É fácil Estudar Não é uma coisa 100% prazerosa Várias das vezes Você vai encontrar Dificuldades Vai encontrar barreiras Mas se eu pudesse Dizer uma coisa Pra você Vai valer A pena Cara A universidade Mudou a minha vida Certo Eu sou um aluno Que fez escola pública A vida inteira Igual alguém O João colocou Lá no começo Eu estudei escola pública A minha vida inteira E hoje Tudo que eu tenho Tudo que eu conquistei É muito pelas coisas Que eu pude aprender Na universidade E quando eu realmente Comecei a estudar E poder ver Como eu estudava E estudar cada vez melhor Então Aqui ó Uma pergunta Relativa a foco Professor Não consigo me concentrar Nas videoaulas Porque fico pensando O que tenho que fazer Depois de assistir Natália É você Começar A tentar Botar foco No momento presente Você está fazendo Uma coisa Pensando na próxima Talvez quando você Esteja fazendo O resumo Você já está Pensando no exercício Quando você está Fazendo o exercício Você já está pensando No que você Precisa fazer depois Dica que eu dou Para você É uma coisa Que funciona muito Para mim É você Antes de começar Estudar Antes de começar A assistir a videoaula Cara É fazer uma conversa Interna com você Senta aqui na frente Do computador E fala Bom Os próximos 15 minutos Eu vou assistir A videoaula Pensando só na videoaula E assiste anotando Certo Não escrevendo tudo O que o professor fala Mas anotando Porque a hora Que você faz anotando Você se mantém Mais concentrado E tomar consciência Toda vez que você Pensar lá na frente Fala assim Volta Isso é coisa de meditação Volta Concentra aqui Volta Concentra aqui E é um treino Certa hora Quando você perde o foco Você volta muito mais rápido É um treino Onde a meditação Ajuda muito Mas tenta isso Hoje ou amanhã A hora que você For assistir a videoaula Senta na sua cadeira Respira fundo E fala Os próximos 20 minutos Eu vou assistir a videoaula E foca só na videoaula Então tenta focar Numa coisa por vez O pensamento Foi pro futuro A hora que você Viu que você está pensando Indo pra frente Racionaliza E traz pro presente de novo Entendeu Nath Vamos lá A Julia Mandou uma pergunta aqui Tenho dificuldades na humana Entendo a matéria Consigo explicar Mas na hora de fazer exercícios Tenho uma dificuldade maior A dificuldade em fazer exercícios Ela sempre vai ser maior Porque na aplicação As coisas são muito mais complexas Eu costumo brincar Que ninguém erra Fazendo resumo O que você precisa Começar É fazer exercícios Justamente pra tentar Transpor o conhecimento teórico Pro conhecimento mais prático De exercício Uma das coisas Que você pode pensar é Na humanas Focar na palavra de comando Então Grifar Quando você estiver Lendo a palavra de comando Explicar Caracterizar E pensar Em algumas relações Que acontecem muito Por exemplo Relação de causa E consequência São alguns tipos De relação Quando você está estudando Vai aparecer muito Então sei lá Chuva ácida O que causa A chuva ácida Quais são os fatores Que originam A chuva ácida Quais as consequências Para o meio ambiente E para o ser humano Da chuva ácida Então você precisa Às vezes Estudar já pensando Nessa relação De causa e consequência Última dica Para quem tem dificuldade Nas humanas Igual A A Júlia falou Sabe o que você pode fazer Júlia Antes de você começar A fazer resumo Lê os exercícios De verdade Você não precisa nem Respondê-los Você pode até Responder mentalmente Mas lê Os exercícios Eles já vão te dar Um foco Do que é realmente importante Porque o importante É o que cai em prova O importante É o que está no exercício Então Fazer o que alguns Chamam de estudo reverso Lê os exercícios Antes de ler a teoria Isso pode te ajudar É Vamos lá A Manu Humanas É igual a exatas Repetição de exercícios Também Ou focar mais na teoria Ó A repetição Ela é feita Tanto na questão teórica Quanto na questão de exercícios Eu ensino Eu vou ensinar No caminho de aprovação Como inclusive Você fazer Um resumo Para exatas Muita gente não sabe Acho que fazer Um resumo para exatas É só colocar as formas E algumas definições E não é Então Mas o que eu poderia Dizer aqui rápido Para você numa live Que Nas exatas Você pode ter Nas humanas Você pode ter Às vezes 50% teórico Resumo 50% exercícios E nas exatas Você vai ter 30% teórico Resumo 70% exercícios Você vai trabalhar Todo o processo De repetição Às vezes Por exercícios Ou revendo Exercícios resolvidos O Matheus mandou aqui Tenho dificuldade Com a compreensão Das perguntas Matheus Uma das coisas Que pode ajudar A você É Só algumas coisas Que as vezes atrapalha Vocabulário E Repertório Cara Vocabulário E repertório Uma das coisas Que vai te ajudar Bastante É ler Notícias Porque muitas vezes As questões Vão estar conectadas Com as coisas Que acontecem no mundo E Assistir Alguns documentários Isso vai te dar Uma visão de mundo Que vai ficar mais fácil De você Entender As perguntas E é claro Tenta grifar Qual que é a palavra De comando Qual que é o contexto De comando Que está acontecendo Esse problema Acontece com muita gente As pessoas acabam Não falando muito Mas a interpretação De texto É o que é mais cobrado Em vários vestibulares Porque existe Uma dificuldade Grande nisso Vamos lá Meus queridos Estão curtindo a live Pô Estou adorando Estar aqui Galera Quem está curtindo Manda aí Surra de coração Tranquilo Matheus Vamos lá Tem mais alguém Com mais alguma pergunta Deixa eu ver se tem Alguma aqui na Na caixinha de perguntas Não Então Vamos lá Então Quando você estudar Humanas Você pode até Dividir meio a meio Teoria e exercício Quando você estudar Exatas 30% teoria 70% exercícios Pessoal Já que o pessoal Reduziu as perguntas Aqui Se não tiver mais uma pergunta Eu vou reforçar o convite Para quem quiser saber Sobre a Mentoria Caminhos da aprovação O melhor curso Que você pode ter Para sair daqui E ano que vem Entra na universidade Vai lá no link da Bill Entra No grupo VIP Do WhatsApp E você vai ficar sabendo De uma De uma oportunidade Única Única Algo que eu nunca fiz E talvez nunca mais farei Como posso melhorar O estudo ativo Cara Aí existem algumas técnicas Que vai ficar Difícil Eu explicar aqui Para você Mas você precisa usar Leitura ativa Você precisa Fazer resumos Eficientes Fazer resumo De forma correta E Resolução De exercícios Baseado No seu nível De dificuldade Então Existem algumas formas De você fazer Ali o que eu chamo De um autoconhecimento Como estudante Para você saber Aonde você precisa É Focar E Aonde você precisa Fazer os exercícios Que tipo de exercício Você precisa fazer Fazer equação Do segundo grau É difícil Cara Fórmula de Bhaskara E manda ver A única questão é Você tem que interpretar O exercício Para saber Quando que ele precisa Usar a fórmula de Bhaskara Alguns exercícios De matemática As pessoas Têm dificuldade Em tirar as informações Daquele exercício E montar O exercício E não necessariamente Em Resolver o exercício Em si Pessoal Então é isso aí Acho que eu respondi As perguntas Já vão aí Quarenta e poucos Minutinhos de live Amanhã Live nova Conteúdo novo Na live de amanhã A gente vai Abordar A live de amanhã Vou pegar aqui Chama Como estudar sozinho De forma produtiva Então vamos trazer aqui A base Da produtividade Do estudante Para que você Que está preso em casa Possa organizar Seus estudos E Fazer ele render Cara A live de amanhã É essencial Em períodos De confinamento Então Amanhã Espero Opa Estava travando Espero vocês De novo aqui Obrigado Quem compareceu Chama os amigos E tamo junto Na live de amanhã Rapaziada Beijo pra vocês E bora lá E bora lá Pro grupo Do Do WhatsApp O link Tá lá Na minha Bill Valeu Mateu Tamo junto Valeu Marcinha Valeu Tchau rapaziada Tchau Vick Falou João Paulo Tchau 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 Tchau